Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. 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 Alô, milhor. Ele já está neste lugar. É meu Deus. Ele já está neste lugar. Ele já está neste lugar. Ele é maravilhoso. Ele está no nosso meio. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus.